Eu Vim Te Dar Um destino que só nos maltrata Como está linda esta última noite Mas como é triste quando a gente chora Estou aqui pra despedir de ti Adeus querida, eu já vou embora Vou despedir de tudo que eu adoro Adeus querido, Rio Grande do Sul Casinha branca que me viu nascer Verdes planícies no meu céu azul Adeus estância onde me criei Parto chorando sem olhar pra trás Me desprendi de um pialu de amor Adeus querida para nunca mais Não me perguntes qual é o motivo Por que tomei esta resolução Pois eu prefiro levar abafado Tudo que sinto no meu coração Estais chorando muito nesse instante Eu também choro pra aliviar a dor Choramos junto a última serenata Adeus te digo morrendo de amor Ninguém compreende porque vou embora E não declaro porque tenho medo Não é um crime podia dizer Mas eu prefiro levar em segredo Eu amanhã estarei muito longe Me recordando desta despedida Irei rezando pedindo pra Deus Seja feliz, muito feliz, querida Eu amanhã estarei muito longe Eu não quero ver